A biologia é uma ciência que estuda a vida. Então, a etimologia da palavra diz que bio é vida. E logos, bem do latim, logia é o estudo ou tratado da vida. É uma ciência que estuda a origem, tenta explicar a evolução, a especiação das espécies. Se preocupa com o meio ambiente. Quando a gente fala de biólogo, a gente pensa logo em amante da natureza. Então, o biólogo realmente se preocupa com todos os aspectos do planeta, em relação à conservação das espécies, em relação ao efeito da ação humana no meio ambiente. Os biólogos têm um amplo aspecto, um aspecto de estudo, desde os micro-organismos, como os fitoplânctons ou os zooplânctons, aqueles organismos que vivem em ambientes aquáticos, a interação dos ambientes com a cadeia alimentada e outros organismos, como os peixes, que se alimentam destes, aspectos de evolução das plantas, ou organização e classificação das plantas através da sistemática e da taxonomia, uma área bem importante dentro da biologia. A biologia também se preocupa com o estudo e origem dos animais. Então, tem vários ramos dentro das ciências biológicas que estudam os aspectos de origem, de evolução e de interação dos organismos animais com os vegetais também, isso interagindo com o meio em que vivem, com os ecossistemas, com os nichos ecológicos. Nós temos dois cursos de graduação, um de licenciatura plena em ciências biológicas e um de bacharelado em ciências biológicas. E temos quase mil estudantes atualmente matriculados e cursando esses dois cursos de graduação. E todos esses estudantes atualmente que estão fazendo biologia na UFRPE, eles têm uma dinâmica de interação com pesquisadores, com professores que têm projetos de extensão. Eles atuam desde o início do curso nas disciplinas de biologia e já participando e interagindo com ações de pesquisa, de extensão, atrelado a toda essa grade curricular que o curso oferece. Então, nós temos uma estrutura das melhores para receber os estudantes novos que vêm para a biologia, laboratórios de aulas práticas, salas de aulas todas adequadas para um bom ensino, professores capacitados e temos todas as condições para receber os novos ingressantes em biologia.